Eu já tava no Faustão uma vez ao vivo. E aí, Cerrado? Fala aí, meu. E aí? Eu falei, bom, então, Gugu, eu acho que... Caraca! Falei, mano, vi o cara na TV e agora a gente tá aqui trocando ideias para os personagens icônicos, crô... Tá ligado? Não tinha como eu não falar, mano. Não usem isso contra mim. São vidas diferentes, né? Também, né? Caminhos diferentes. Eu nasci no Maitá, morei no Maitá, assim, na minha... Sabe Maitá ali? Conheço, conheço. Infância, depois fui pra Gavi, pra Nema e morei em Copacabana também. Enfim... Mas, pô, uma pena não ter se cruzado antes, né? Mas... Tamanha agora, né? Tamanha agora. Tá, agora, agora te conhecer melhor... É... Como as pessoas te procuram na internet, né? Top 5, buscas de... BK. Onde nasceu o rapper BK? Onde eu nasci? Nasci do Criado no Jacarepaguá. Morei 20 anos no Jacarepaguá e... Pude subir baixo ali de Jacarepaguá. Toda aquela vivência ali, praça seca, pechincha... Enfim, morei em muitos lugares ali. Sou eu agora? Tá lá. Então, vamos lá. Top 5 buscas é Marcelo Cerrado. Marcelo Cerrado, Bolsonaro, Barra, Bolsominion. Porra, isso aí foi complicado, velho. Isso aí foi um momento... Isso foi um momento que eu fui na... Naquela passeata, né? Bendita passeata lá. Da Dilma, né? Sim. E eu, como 70% da população, achava que ali tinha um herói. E um mês depois eu caí em si e vi e falei, cara, uma burrada, né? Aquela passeata era uma passeata contra a corrupção, que a meu ver foi um erro, porque foi provado depois que o buraco era mais embaixo. E que algumas pessoas depois falaram. Eu falei, gente, eu fiz inclusive a campanha do Vira Voto, né? Então eu tomei porrada de um lado e de outro. De outro. É isso. Dos dois lados. Mas isso, graças a Deus, se apagou e é uma coisa que hoje em dia eu tenho muito orgulho, como cidadão, como artista, como homem, de ter mostrado que você também pode mudar de opinião. Não em relação ao que tá aí. Porque eu jamais votaria num cara que é ligado à tortura. Minhas partes foram procuradas na época da ditadura, então eu jamais poderia ser um cara que é contra o que eu acredito, o que eu vivo, o que eu vivo de cultura, né? Contra a arte, né? Contra a arte, o cara que não vai ao teatro. O brasileiro é muito maluco, né? Tirou um... botou um cara no poder que é uma ilusão, na verdade, né? Uma ilusão, uma coisa que foi criada, que ficou 12 anos... Tem nem nome, né? Nem ilusão. A gente nem sabe o que é. É. Ficou 12 anos, é um negacionista, né? Eu tenho amigos que faleceram durante a pandemia, que se a... Eu falo isso sem nenhum menor problema. Outro dia postei uma coisa no Twitter e o filho dele foi em cima de mim. Eu falei, pô, deixa o filho dele falar mal de mim. Eu vou moldurar isso, que inclusive é motivo de orgulho. Se o filho dele falou mal de mim, eu me sinto orgulhoso. Bom, qual o nome de BK? Então vamos lá, qual o nome? Meu nome é Abebe Bikila Costa Santos, tá ligado? Bikila? Abebe Bikila, meu nome significa homem abençoado. É o nome da Etiópia. É que minha mãe é militante e faz parte do movimento negro há muitos anos. Então... Ela sempre teve um relacionamento, assim, de estudo muito grande com o país de matriz africana. Ela e as amigas delas e tal. Então meu nome é Abebe Bikila, do meu irmão já é mais comum. É Kaleb, tá ligado? É, o Kaleb já é mais comum. É. Futuramente eu quero trocar pro meu nome mesmo, tá ligado? Tá ligado? Deixar de ser BK. BK é um lance quando eu era mais novo ali. Entendeu? Marcelo Cerrado, idade. Pô, aí você pega, né? Eu só procuro idade. 54, eu sou de 67. É, sou de 67. Achava que tu era mais novo. Pô, que bom, cara. Tamo junto. Quantas músicas do BK tem? Quantas músicas do BK tem? Pô, quantas músicas do BK tem? Posso fazer uma pergunta também? Quantas músicas do BK tem e aí uma pergunta minha. Qual é a sua inspiração pra fazer uma música? Cara, então, tipo assim, as minhas músicas favoritas que eu criei assim... Realmente parece que a gente recebeu alguma parada, tá ligado? Tipo assim, vai ser uma coisa falando da tua cabeça real, mano. E eu vou escrevendo aquilo ali. E eu acho que quando eu tô forçando mais pra fazer, não que o resultado não fique bom. Eu gosto também, mas... Pra mim, acho que foi assim, mais natural, tá ligado? Tipo assim, mano. Escrevi um dia, tá ligado? Escrevi um vídeo e tu fez... Essas são as minhas favoritas, tá ligado? E quantas músicas? Cara, quantas músicas? Eu não faço ideia de quantas músicas eu tenho. Eu devo ter mais cento e poucas músicas, tá ligado? Cara, cento e poucas? É, não sei se chega a 200. Eu não sei. Minha vez. Vamos lá. Onde está Marcelo Cerrado? Onde está? Pô, tô aqui, né? Será que aconteceu alguma coisa? Tô aqui agora. Tô aqui, tô aqui. É isso. Tô aqui. Tamo aí, tamo aí. Tamo aí, na pista. É isso. Na vida. Eu tive uma crise de ansiedade e síndrome do pânico em dezembro. Barra pesadíssimo. Barra pesadíssimo. Então, é isso. Tô aqui. Vamos nessa. É isso. Se livrar na vida. BK, namorada. Tem a namorada, tem a namorada. Tipo assim, eu não gosto muito de estar esplanando a minha vida ali. Internet, você sabe como é que é. Né? Tá certo. Até pra preservar a pessoa também. Deixar ela na dela. Exatamente. Marcelo Cerrado, esposa. É. Também. Agora, da uma, vem outra, né? A Roberta. Minha mulher é coreógrafa, não é atriz. E ela trabalha com backstage, né? Eu conheci ela através de uma amiga em comum. E quando eu conheci ela, já falei, vou casar com você. Assim. Maneiro. E ela falou, não, não vai casar, não. Falei, vou. Eu falei, não vai. Espera aí. Espera aí. Vocês são casados há quanto tempo? A gente é casado há, acho que nove anos. Fazer dez anos em... E passamos pela pandemia, cara. Maneiro. Guerreiro. Fizemos terapia de casal, né? Você quer perguntar, como é que foi ter tanto tempo assim, casado e vir nesse... Muito difícil, cara. A pandemia separou vários amigos meus. Sim. Eu falo assim, quem enriqueceu na pandemia foi psicólogo, médico e advogado de várias famílias. Bom, BK, amigo do Kevin. Qual Kevin? Cara, amigo do Kevin. O que eu sou mais próximo assim, porque a gente também não é amigão, mas a gente é próximo assim, é o que é Viu Cristo. A gente, inclusive, vai sair uma música nossa junto aí, que é Papatinho, participação nossa. Não sei se é isso, mas o que é mais próximo é isso. Agora a gente vai jogar um jogo de cartas, que é... a gente puxa duas aqui, elas vão dar um tema e a gente continua batendo o nosso papo. Eu pego uma? Demorou? É, uma. São duas, no caso. Tá, pego essa. Vamos lá. Mostra? Isso. Ah. Juventude. Juventude. Complexos. Pô, vamos lá. Qual a primeira que você quer? Cara, eu era gago, né? É. Tinha um problema de gagueira e timidez. Então, sarau de colégio, eu me lembro que eu tocava, já tinha uma ligação com a música, tocava gaita e eu ficava de olho fechado e conseguia encarar o público. Eu conversava com uma menina, era muito difícil chegar numa menina que não tinha essa capacidade toda. Sofri alguns bullying, assim, na escola, assim, pela minha timidez, sabe? Sim, sim. Depois eu consegui me abrir, assim. Eu acho que até isso aí que você falou do lance de chegar nas meninas ali, quando a gente era muito novo, sempre os caras mais velhos cobravam muita gente disso. Sim, sim. Muita gente foi ficando, foi ficando bastante tímida, assim, na adolescência ali, no campo de ter um relacionamento, de descobrir ali a própria sexualidade e tal, da gente crescendo. Acho que era a maior pressão quando você é novo ali, adolescente. Eu acho que não é mais pra gente que é homem, né? Tem que... Tu vem dos pais, vem dos amigos. Vai lá! Cadê? Tá pronto? Não vai comer ninguém, não. Tipo, essa parada assim, tá ligado? Os complexos vieram muito daí também, né? Sim. Esse acima do pânico que eu tive, eu voltei muito lá atrás. A minha timidez, relação com meu pai e com a minha mãe, porque que isso acarretou isso que eu tive agora, né? Comecei a entender muito da minha juventude, a que melhor vai ser o homem que eu sou hoje em dia, entendeu? Acho que tem muito disso na nossa história também. Sim. Tipo, um desafio pra mim também, quando era isso, o lance da timidez, cara. Tipo assim, eu sou bastante tímido, mas eu já consigo, hoje em dia, lidar melhor até por causa dos shows e tal. É... Que eu acho que é mais fácil tá enfrentando uma galera ali, uma multidão, do que talvez tá trocando assim uma ideia, sei lá. Tu não acha isso também? Acho que é mais fácil, mano. Acho que... Não sei porquê. E é isso, quando eu era adolescente também, eu era da igreja, então já cantei no coral da igreja. Então, assim, desde de novo, por mais que eu era tímido, mas eu via bastante gente assim com... Tipo, tocava flauta também. Tinha flauta pra igreja toda. Que maneiro. Coral da igreja, cantava pra igreja toda. Então, por mais que eu fosse tímido ali, acho que eu tive um pouco desse encontro com a multidão, assim, então... A gente é muito do que a gente viveu também, né? Sim. Do que você passou lá atrás também, dessa coisa... Sim. Falando do complexo da juventude. Exatamente. Do que... Esse cara que você é hoje em dia, assim, tem muito do que você... As letras que você fala, do que você... Sim. Né? Da tua história. A gente traz muito disso, dos medos da adolescência ali, das situações passadas, até por causa do próprio racismo e de violência policial e várias coisas. Então, tinha isso também quando eu era adolescente ali, jovem ali, o começo ali. Dependendo do bairro que eu ia, a gente tinha até a preocupação de que forma ia vestido pra lá, tá ligado? De polícia, por causa da forma que ia ser parado, da forma que ia ser tratado, da forma que ia ser visto, tá ligado? Então, não tenho mais isso, mas dependendo dos lugares, dá um estalinho assim, um medo antigo. Tipo assim, tu lembra assim, vou em tal lugar, vou me arrumar mais formal, assim. Mas eu falo, não, mano, que isso, não precisa. Porque são coisas que a gente vivia lá, que às vezes vem aqui dar uma implicada, tá ligado? Deu uma briscadinha. Então, a gente vai fazer agora um jogo dos sete erros, né? Coisa que a gente detecta na gente, né? Pode começar. Eu começo. Eu sou muito indisciplinado. Tipo assim, ah, tem que fazer uma dieta porque não sei o que lá. Eu começo um, dois, três. No quarto dia, já fui um pra cá, outro pra lá, outro pra lá. Tenho que treinar assim, assim, assado. De fato, é uma luta, tá ligado? Eu sempre luto com isso, porque eu sei que eu sou indisciplinado no lance do... Até de me cuidar mesmo, tá ligado? Fazer ciência alimentação e tal. Estudando, porque eu sempre começo a estudar em inglês e sempre paro. Tipo assim, o rabisco é uma coisa, eu tô lendo em inglês. Consigo, eu me viro bem. Mas eu quero aperfeiçoar. Então, eu sempre começo e sempre paro. Então, eu sei que eu sou indisciplinado. E é isso. Falei malzão de mim, já. Porra, fala mal de você. Falei malzão de mim, já tá bom, já. Não usem isso contra mim. Qual é o seu time? Ah, mano. Vasco. Tá certo. Então, não vamos nem falar sobre esse assunto. Vamos passar esse assunto. Já falei dois erros aqui, já. Falei dois, já. Mas, cara, enfim. Eu, meus sete erros, eu acho que é... Pô, eu sou esquecido demais, né? Aquariano. Então, tem uma coisa minha que eu esqueço das coisas, é... Às vezes, minha mulher fala, pô, você falou isso. Eu falei. Você falou, eu falei. E você tem uma ideia? Como eu sou esquecido e avoado, eu já tava no Faustão uma vez ao vivo, uns dez anos atrás. E o Faustão tava falando, entrevistando alguém, sempre muito simpático comigo, entrevistando as pessoas. Aí, ele demorou pra fazer uma pergunta pra mim e eu fiquei... Sei lá, tava viajando. Normal. Normal, né? Entrei numa outra coisa ao vivo. Ele, e aí, Cerrado? Fala aí, meu. E aí? Bom, eu falei. Bom, então, Gugu. Eu acho que... Caraca! 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 Ô, louco! É outra emissora! Ô, louco! Ô, Gugu! Ô, Gugu! Do nada entra numa viagem assim e vai embora. Pô, Gugu. É o Gugu. É o Gugu Lourinho lá. Faustão e o Gugu. Entrei nessa. Pô, já tive umas gafes assim. Já saí do Maracanã uma vez pelo lado errado, entendeu? Com a camisa do Flamengo e... Tava a Young Flu, que é uma torcida do Fluminense. Saiu certo? Fez certo, sim. Os caras vieram atrás de mim. Só vi um negócio. Meu irmão falando, corre! Eu falei, corre nada. Quando eu vi, meu irmão, era galera em cima da gente. Eu falei, vou morrer. Será que tem a sensação de que tu vai morrer? E eu corri, cara. Acho que eu corri assim. Aí parei do lado de um cara, baixando o nosso carro ali e saí pelo lado errado. Com a camisa do Fluminense. O cara com a arma. Eu falei, vou morrer agora. Esse cara com a camisa do tricolor. Vou me dar um tiro agora. Ele falou, ó, sou polícia. Relaxa. Ninguém vai fazer nada contigo. Tá tudo certo. Meu time perdeu, mas... Aí eu falei, cara, nunca mais vou pro Maracanã com camisa do... De time, sim. De time, velho. Agora que eu te conheço um pouco mais, né, cara? A gente teve esse papo aqui de vidas tão diferentes e... Mas todos desejando o bem, né? E querendo... Como é que você imagina uma letra sua? Qual seria o tema de uma letra sua para um país melhor? Dentro da minha proposta de rap, da maioria dos meus trabalhos que eu faço, acho que a gente já sempre vem falando ali de... Pensando num país melhor, né? Da mesma forma que a gente tá abordando aqui o racismo, a gente tá escancarando o racismo aqui, é porque a gente não quer que isso aconteça mais, tá ligado? A gente escancar aqui uma violência policial é porque a gente não quer que isso aconteça mais, tá ligado? Você resolve os erros mostrando os erros, mostrando os problemas, tá ligado? Então acho que o... Não só eu, como assim, o papel do rap e de vários amigos do rap, é isso. A gente tá mostrando as coisas que estão aqui, tá ligado? E aí, quem vai resolver? A gente tá tentando, a gente tenta resolver, mas aqui, eu, na minha rua, a gente não consegue mudar um país, mas acho que o primeiro movimento é esse. Tá eu aqui, meu grupo aqui, minha bolha, então eu vou tentando melhorar aqui minha bolha. Essa bolha tenta relegar. Exatamente, é. Mas isso no micro, tá ligado? No meu espaço. Eu acho que, de certa forma, eu posso estar ajudando pra um país melhor. Agora, vamos lá, minha pergunta. Como que você acha que a arte pode influenciar realmente nessas vidas, tá ligado? Do negro, do periférico ali? Quais possibilidades que a arte pode abrir ali pra ele, tá ligado? Eu tive a oportunidade, agora na Cidade das Artes, de ver um concerto de música clássica e com vários negros e eu perguntei pra ele, eu falei, esse baixo é de onde, essa flauta? Não, esse é lá de um projeto social, não sei o quê, a gente vai lá e tinha um sponsor, uma pessoa que banca isso e eu falei, pô, tem várias empresas que investem nisso e fiquei muito tocado com o que eu vi ali, né, nesse concerto que eu vi. E eu pensei muito nisso, vou fazer uma inclusão, né, cada vez mais, né? De tentar, pelo menos assim, na Cidade das Artes, tentar trazer o pessoal da periferia pra lá. E isso é um projeto que já tinha, que já acontecia, então eu só vou aumentar ele, dar cada vez mais voz. Foi isso, né? Foi o que você falou, tentar fazer do micro uma coisa maior, né? Achei bacana essa união, assim. Foi o irado. A diferença é se a gente tem, na verdade, o mesmo pensamento, a gente quer o melhor. Sim, sim. Pô, eu vou te levar lá pra você dar uma palestra lá. Foi o irado, irado. Por favor, por favor. Você dá uma palestra lá, quando a gente fizesse... Por favor, por favor. Eu quero fazer um núcleo de movimento negro lá na Cidade das Artes. E eu vou te levar pra você dar uma palestra lá. Por favor, por favor. Então já fiz... Fechamos, é, fechado, fechado. Já fechamos isso aqui. Por favor, por favor. Tamo junto, satisfação total, mano. Falei, mano, vi o cara na TV e agora a gente tá aqui trocando ideia. Pô, que bom, cara. Tá ligado? Bem maneiro. Vários personagens icônicos, cro... Pô, velho. Tá ligado? Não tinha como eu não falar, mano. Falei, cara, vou ter que falar isso. Em algum segundo, vou ter que falar. Pô, que bom, cara. Que bom. Classicão e pô, a gente tá aí trocando essa ideia. É o pro clássico. É que eu tenho esse defeito, né? Quando... Com licença. Quando alguma coisa começa a feder, eu preciso saber o que tá por trás do cheiro. Pô, você imagina, você tá, cara, você tá numa sapucaí e tem 200 ritmistas vestidos de Croo atrás de você. Mas o Croo foi sucesso que ele fez e até hoje as pessoas falam. Quando eu virei figurinha de novela, né? Tinha um álbum de novela, eu falei, caramba, eu já... Sabe o que zerou? Zerei, cara. Sim, sim. Zerou o videogame ali. Ele tinha verdade, ele tinha dor, ele tinha angústia. Sim. Ele tinha uma dor profunda no passado dele que eu criei. Ele tinha uma melancolia. O Croo não era só uma alegoria. Quando eu vi aquele cabelo e aquela gravata, que foi ideia minha, que eu vi um cara assim e tudo, eu falei, vou botar alguma... Eu tenho que botar uma substância por dentro desse Croo. Os personagens têm vida, têm alma. Eles têm que ter alma. Tem história, né? Como você falou, tem uma história, tem um passado. E viram só uma alegoria, viram só um programa de humor, né? Mas tamo junto. A gente vai morrer ao mundo. Satisfação. Satisfação, verdade. Vamos lá. Beleza, vou pegar teu contato. É isso, é isso. Valeu, gente. Tchau. Tchau.